Olá amigos do Autoteste, eu sou o Evandro Filho. Hoje a avaliação é com a Toyota SW4, que é essa versão cabinada, fechada, da picape Hilux, que todo mundo já conhece. Essa versão é a SRX, que é de entrada, que custa a partir de R$ 390 mil, na versão de 7 lugares. Na versão de 5 lugares, ela custa R$ 6 mil mais barato. A Toyota também, ela retornou ao mercado a versão Diamond, que é um pouquinho mais requintada aí dessa versão. E também lançou ainda no final desse ano, a versão Gazoo Racing, que é uma divisão esportiva da Toyota, que tem alguns aspectos aí, alguns detalhes, que leva para a esportividade.